Na última quinta-feira aconteceu no Centro Educacional Infantil o Rei Leão a 22ª noite do Sonho Infantil. O Sonho Infantil é realizado todos os anos pela escola. Confira! O Centro Educacional Infantil o Rei Leão comemora 23 anos e há 22 anos é realizado o Sonho Infantil, uma noite onde os pais deixam as crianças na escola para passar a noite se divertindo e participando de diversas brincadeiras. A criança vem para poder dormir na escolinha que nada mais é do que uma prolongação da casa, né? A gente que tem um filho aqui é tratado com tanto carinho que tem hora que a gente pensa que gosta mais daqui do que de casa. E nada mais uso que dormir um dia aqui, né? Eu acho que eu estou achando o negócio bem legal. É igual eu digo, né? Ela está ali, já chegou, já esqueceu da gente, está aproveitando e assim, a gente fica satisfeito, né? A gente vê que a criança é bem cuidada, que a minha filha é bem cuidada, a satisfação é total. O Sonho Infantil é realizado todos os anos pela escola e vários pais levam seus pequenos para essa divertida noite. A diretora Márcia contou um pouquinho sobre as novidades para esse ano. As novidades são muitas, muita surpresa, né? Uma animação que vocês estão percebendo, animação geral. Então assim, é uma alegria muito grande, as crianças esperam muito ansiosas por esta noite. Como passa rápido, né? 22 anos já da noite na escola e estamos também comemorando os 23 anos do Centro Educacional Rei Leão. Então é uma festa de aniversário para as crianças e também uma oportunidade assim da interação das crianças com os colegas, com as professoras. É uma noite muito agradável, cheia de surpresa. Estamos aqui com o grupo Sorri, Amor e Alegria, que estão trazendo animação aqui para a turminha. Teremos depois a caça ao tesouro, que eles adoram, ficam ansiosos com as lanterninhas para esse momento. Contação de histórias, os maiores, a turma da barraca, que o sono não vem, eles combinam de passar a noite toda. Então eles terão assim, a gincana no decorrer da noite, cineminha. Então são muitas as novidades, muitas as surpresas. E amanhã, às 8 da manhã, os pais virão buscar e irão embora com aquele saborzinho de quero mais. Tem criança que até pede para dormir mais uma noite para continuar. Então é só alegria, esse é o nosso objetivo, é tornar as nossas crianças ainda mais felizes, né, nesta noite na escola. E a gente não pode deixar de realizar. A animação da noite ficou por conta do grupo Sorri, Amor e Vida, que alegrou a criançada. A passagem vem, passagem para o nosso bem, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou andar de bem, você vai também. Só vai, a passagem, passagem para o nosso bem, eu vou, eu vou andar de bem. Para a gente é muito gratificante, foi um dia muito feliz, né, é muito emocionante a gente poder trazer alegria, amor para eles. E eles receberam a gente muito bem, a gente está muito feliz e vai sair daqui com a missão cumprida, né, Bolinha? Uma sensação muito gratificante, por a gente estar podendo partilhar e trazer um pouquinho de alegria para as crianças. E além de tudo, isso, vocês também vão aos hospitais, crianças doentes, casas de repouso onde tem os velhinhos. Sim, a gente visita casas de repouso, escolas, hospitais, e aonde que precisar de levar amor e alegria, a gente está lá, né, Bolinha Presente. Nós e todo mundo do grupo Sorri, Amor e Vida. O aluno João Gabriel, do quarto ano, conta um pouco da sua expectativa para passar essa noite com os coleguinhas. Ai, era legal que nós dormíamos na sala, não dormíamos na barraca. Esse ano você vai dormir na barraca? Bom. Junto com os colegas? Com os colegas, Arthur Alguém, Miguel, Miguel. Dançar e ir dormir aqui. Na noite do sonho infantil, as crianças e professores do Centro Educacional Infantil Rei Leão aproveitaram para cantar os parabéns e comemorar juntos os 23 anos da escola. O Rei Leão é uma escola muito importante, a gente tem aulinha de inglês, temos aulinha de balé, de futsal, tem muita coisa divertida aqui na escola, então é uma escola, assim, que é como se fosse uma família mesmo, que acolhe como se fosse uma família. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, V, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Now I know my ABCs, next time won't you sing with me?